O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez a solicitação que o jornalista Oswaldo Eustáquio fosse incluído na lista da Interpol. Entretanto, a Polícia Federal informou hoje que isso não pôde acontecer. Embora o pedido tenha sido feito já há muito tempo, a Interpol respondeu que ela não coloca na lista pessoas que têm pedido de asilo político. E o Oswaldo Eustáquio já fez o pedido de asilo político lá para o Paraguai e tem esse pedido de asilo aceito. Então, o ministro não conseguiu incluir, não conseguiu colocar o Oswaldo Eustáquio dentro da lista de procurados da Interpol. Uma lista que consta com terroristas, consta com traficantes perigosos e um jornalista deveria estar na lista, segundo o ministro Alexandre de Moraes.